Bem vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil e hoje vou fazer um negócio que faz tempo que eu não faço, nem vídeo e nem lá no grupo responder os comentários, o tempo dá curto, mas hoje eu vou diminuir essa defasagem um pouquinho vou responder o que der, vamos lá! Antes eu lembro você, nosso patrocinador aqui do canal, a Elmo Camisetas que faz camisetas legais como essa e tantas outras aí de filmes, séries, desenhos animados, música confere lá, elmocamisetas.com.br Vamos então começar a ler os comentários, eu começo aqui, vamos lá No vídeo sobre a moda do vinil, o Piracy Alves comenta Tiozão, o que acha dos expositores da Praça Benedito Calixto? Tem coisas bem legais lá O Piracy eu não conheço não, viu cara? Não conheço, nunca vi Mas e vocês, conhecem esses expositores aí? Deixa um comentário, vamos orientar a galera aí, vamos ajudar também o Piracy Tá bom? Vamos lá! Oliver Ryder Comenta no vídeo Meus 10 motivos pra não gostar de trilha de novela Ele fala Gosto das seleções de novelas, o problema é que a som livre tinha uma qualidade horrível E ainda por cima cortava a música baixando até sumir, exemplo, a estilo avenue do Scorpions Que cortaram o solo de guitarra no final Pois é né, o Oliver concorda aqui com os motivos aí que eu citei alguns deles, ele concorda que acontece mesmo, beleza Vídeo da visão geral da coleção, o Piracy de novo aqui ó, bela coleção, mas eu não lavaria os LPs na torneira da pia, jamais, nunca, kkkkk Pois é o Piracy, lavar ele na pia eu não diria que é o ideal né, mas é diante das circunstâncias é o que dá O ideal seria lavar eles usando água desmineralizada, usando aparelhos que usam vácuo, sucção, etc, etc Mas são coisas fora da minha realidade pelo menos né Se pra você tá dentro, beleza Agora uma coisa eu te garanto, não dá pra ficar sem higienizá-los disso, sem lavar De um jeito ou de outro, tem que limpar Como eu não tenho esses equipamentos aí, então vai na torneira mesmo Dá uma boa melhorada sem dúvida, o resultado é nítido No vídeo inacreditável e inesquecível garimpo de Natal do Natal passado Frederico Monteiro Barroso Filho comenta A história é incrível mesmo, minha imaginação viajou junto com a história Imagine cada cena e lugar, assim como degargalhadas com as reviravoltas inesperadas Digna de um roteiro de um bom filme hollywoodiano, daqueles que nos prendem do começo ao fim Legal Frederico, que bom que você gostou Realmente foi uma história incrível né Por isso que eu até achei que vale a pena fazer esse vídeo Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui pra você ver Realmente foi uma história interessante Edson Z, no vídeo do Ravel Concert One Embora superior aos aparelhos dito maletinhas, esse Ravel é muito limitado Economizar no gabinete ao utilizar gabinete de plástico pelo preço cobrado não está de bom tom O toca-discos é todo em plástico, que o torna frágil Pelo menos utiliza uma cápsula de entrada, mais decente Em relação ao receiver, pesar 10kg, é enigmático Pode ser sinal, sim, que entregue boa potência Pelo visto não, viu? Relato do pessoal aí, parece que a potência é baixa O que torna o receiver pesado estar predominante em tráfico Foi o que eu disse né E depois os dissipadores e o próprio gabinete Que esse é de plástico, portanto bem leve Aproveita até o comentário do Edson Z Pra falar que disponibilizei um TD 1000 aí Aqui é só o toca-discos desse conjunto Concert One Em breve aí vai rolar um review dele com ele aqui na bancada Aqui pra testar legal Beleza? Teve um pessoal que comentou Ah, mas o seu vídeo aí, você fala do aparelho Sentei ele na mesa, coisa e tal Então eu arrumei um, vamos ver Não foi a Ravel que me mandou não É de um colega, de um amigo Vêm muitos comentários ali nos vídeos Perguntando sobre a minha opinião Sobre aparelhos, etc e tal Colocam lá vários nomes É, então, francamente eu não conheço todos os aparelhos Então pra poder dar uma resposta minimamente digna Eu precisaria fazer uma pesquisa Dar uma checada geral aí Pra ver se o aparelho perguntado é legal ou não E no momento eu não tenho tido realmente tempo pra fazer isso Não dá, não consigo fazer Eu até bolei um quadro um tempo atrás Fazendo um review Sobre algum aparelho solicitado Algum aparelho pedido Mas algumas pessoas reclamaram Dizendo que Ah, mas como você pode falar Se você não tá com o aparelho aí, né? Então tipo assim Eu investigar, pesquisar Ver as características técnicas Pra esse pessoal não é suficiente, né? Então Como demanda muito tempo E eu realmente tô sem tempo pra fazer E tem essa crítica aí Tem até sua validade Então eu resolvi dar um tempo com isso e tal Por isso que eu não venho respondendo Quando alguém me pergunta sobre algum aparelho, né? Bom, seguindo aqui Vamos lá A moda do vinil O som absoluto faz dois comentários Vou ler aqui na sequência Realmente tem um amigo Que possui um sebo Até de respeito Mas sempre que alguém se interessa Por um disco Ele consulta o mercado livre Pois é Chato isso Eu tinha o hábito De quando eu percebia Que o dono do sebo fazia isso Eu me levantava e ia embora Nem continuava Hoje eu tenho que aceitar isso Vou fazer o quê, né? Pelo menos eu tenho notado Que os sebos que eu frequento Eles até olham o mercado livre Mas pedem o preço um pouco abaixo ali Mesmo assim nem sempre dá negócio E às vezes eu consigo Pechinchando ali até um valor menor Tá meio difícil fugir disso, né? Hoje em dia O pessoal olha mesmo E ele também comenta Muita gente entrou nessa por modismo E muitos compram disco Pra não ouvirem sim Pra terem se mostrar descolado Eu comentei também sobre isso Daquele vídeo com o colecionador Que não respeita colecionador E francamente Eu não me importo com isso não Eu não ligo Eu acho que todo mundo tem direito De colecionar do jeito que acho que deve Entendeu? Eu não vou palpitar na coleção dos outros Então não tô dizendo que você fez isso aqui, amigo De jeito nenhum Mas eu realmente acho que cada um Tem direito de escolher a maneira Como vai colecionar Inclusive os motivos Se for pra ser descolado Se é pra deixar só na estante e não abrir Eu não faço assim De jeito nenhum Inclusive no último vídeo aí de aquisições Mas eu mostrei uma série de CDs que eu ganhei lacrados e tal E o preço dele seria até maior Ele sendo lacrado Mas eu vou abrir Mas isso sou eu Eu não posso julgar o colega colecionador Se ele quer manter lacrado E quer mostrar na estante pra ser descolado É direito dele, beleza? Realmente não acho um problema isso não Irililson Irililson Lima Mascarenhas Comenta no vídeo de aquisições de agosto Parte 2 Parabéns pelas belíssimas aquisições Parabéns pelo canal Cada dia melhor Muito obrigado Viu, meu amigo? Valeu mesmo Viu? Outro aqui No meu primeiro LP novo 130 gramas lá Humphrey Bogart Ah, ator, hein? Você tá louco? Pagar 200 pila num LP? Nem fudendo Bom, primeiro que eu não abri nesse vídeo Quanto eu gastei Segundo que eu não gastei 200 pila nesse disco E terceiro que... Não, leva a mão não Mas o dinheiro é meu, sabe? Eu gasto como eu achar que devo Se eu não quiser gastar 200 pila num LP E eu já gastei Num, pelo menos É... Entendeu? Leva a mão, mas é... O dinheiro é meu Luiz Carlos Nascimento Nas aquisições também Caro Tiozão Sou um dinossauro E tenho muitos discos Meu São Pifo Puxa, que chato, hein, cara? Estou pensando em comprar outro Você recomendaria um Ravel Concert One Ou um conjunto toca-discos AT-L69X USB Com monitor de áudio Edifier, etc? Não posso gastar muito Nada profissional Só ouvir meus vinis Muito obrigado e um abração Acho que o Concert One Eu não recomendaria, não Esse outro aí É da Audio-Técnica, né? Pelo visto Ele é simplesinho Mas eu recomendo mais do que O da Concert One Inclusive os dois tem vídeo aqui, né? Tem vídeo tanto da Audio-Técnica Quanto do Concert One Dá uma olhada lá, meu caro Luiz E chegue a sua decisão Gabriel Ararujo Filho No vídeo Som 3 em 1 Guia de compras e recursos Olá, tiozão Por favor É possível ligar um DVD Na saída fono? Não, meu amigo A saída fono é apenas Para toca-discos Sem pré-autificador embutido Tá bom? Saída fono é uma saída exclusiva Você liga o DVD Na saída auxiliar Pode ser tape Rádio Qualquer coisa lá Você vê Aquisições João Júnior Rodrigo Que tal colocar de vez em quando No final dos seus vídeos Uma música Para a gente ouvir Nesse seu som? Mostra o disco Na picape CD não vale A propósito Já sabendo que você gosta de bar Nunca vi você mostrando Algum álbum Do pianista canadense Glenn Gould Que foi a maior fera Nas obras Para teclar desse compositor Não tem nenhum aí na coleção Isso seria uma falha Vamos por partes aqui então João Júnior Olha Não dá para colocar música No YouTube Já desisti disso aí Sem condições Direito autoral Pega Corta a monetização Pode tirar o vídeo do ar Então infelizmente Não dá para pôr som Quanto ao Glenn Gould Realmente Concordo com você É um excelente pianista Cheio de Idiosincrasias Tocava Fazendo um monte de firula É gigante Gigante Infelizmente Eu não tenho ainda Nenhuma coleção Mas eu estou procurando Estou de olho Claro que eu quero Na minha coleção Um disco Desse grande pianista Lista dos desejos Disco que eu não consegui Consegui Flávio Costa Tem vários desses Do estilo ideia No mercado livre O Countdown to Exit Não É o primeiro disco Que eu não consegui ainda Por preços melhores E não está em falta Pois é Flávio A questão é É minha É que eu não compro Disco usado pela internet Não compro Eu só compro Pessoalmente Amigo Bruno Costa Faz o seguinte comentário Lá no vídeo Tem jeito Para aparelho ruim Ruim Que fica uma coisa Pinária Ou você compra Um tocadiscos Top Antigo Tendo que garimpar Em um bom estado Ou não ouve Não concordo Você pode comprar Um novo E esse novo Não precisa ser top Você pode comprar Um novo Minimamente razoável Inclusive Tem vídeos Alguns aqui no canal Sugerindo Então já não concordo Acho que isso vai totalmente Contra a simplicidade E purismo Que os discos Tem Eu não acho que ouvir Vinyl seja algo Simples Muito pelo contrário Ele é cheio de ajustes De detalhes Muitos detalhes Inclusive Simplicidade Não vejo não É um hobby Complexo Que dá trabalho Nada disso Mas na minha opinião Eram poucas as pessoas Nas décadas atrás Que tinham aparelhos De boa qualidade Na década de 90 Para cima Realmente Mas para trás disso Anos 80 70 Muita gente Tinha aparelhos De qualidade Desde os 3 em 1 Até Somos modulares E tal O pessoal Curtia aparelhos Bom sim Também Não concordo Com isso Se você ouvir Um CD Frequentemente Possivelmente Ele irá arranhar E terá problemas É mesmo Não sabia disso Não Aqui eu escuto CDs Direto Há muitos anos E não tenho nenhum problema Com arranhado E tal Porque o aparelho Não arranha Ele não tem Nenhuma parte mecânica Que vai correr o risco De arranhar o CD O que vai fazer ele arranhar É a manipulação Do CD Se você não cuidar A questão é Vinil é um bem de consumo Tá E ele pode durar A vida inteira Ou não Sim Vai depender Dos seus cuidados LPs usados Não sabemos Em quais aparelhos Foram usados Aí fica muito mais difícil Saber qual será A sua durabilidade Concordo Porém Quando você vai Comprar um LP usado Você tem toda a possibilidade De checar ele Visualmente E até na prática Colocando ele Numa vitrola Para ouvir É claro Que isso não garante 100% Que você vai levar Para casa Um LP Em excelente estado Mas já ajuda Se você chegar aqui E vier zoado Você pode trocar Ou comprar outro Enfim A questão é Vale a pena? Para mim demais Vale muito a pena Vou dar um exemplo aqui Comprei um vinil bacana Por 20 reais Ouço ele uma vez Ou outra No final de semana Em 3, 4 anos Já não consigo Mais tocá-lo Ué Por que não? Para mim está ótimo São 20 reais Bem gastos É algo que me proporcionou Momentos relaxantes Por vários domingos De folga em casa Com 20 reais Você mal consegue Ir ao cinema hoje Sim Como eu disse É um bem de consumo Aí fica a critério De cada um Então Mas se você escutou O disco Tipo ao fim de semana Por 3, 4 anos E ele estragou Ou diminuiu a qualidade Então Eu acredito Que você Não esteja ouvindo ele Com as regulagens Devidamente feitas Num aparelho Que não danifica Os discos Porque 3, 4 anos É muito pouco Eu tenho aqui Milhares de De discos Muito mais antigos Do que 3, 4 anos Que já foram ouvidos Muito mais Do que 3, 4 anos seguidos E estão em perfeito estado Ou praticamente Em perfeito estado Então Se você escuta Só por esse pouco Período de tempo Já estragou Por isso que você está Querendo dizer Então é só 20 reais Mas tudo bem Dura 3, 4 anos Não concordo com você Eu acho que tem Algum probleminha Então toca disso Dá uma revisada Vamos lá Então é uma relação Entre preço dos discos E raridade Versus colecionismo Versus necessidade De manter a integridade Dos discos ao longo do tempo Versus qualidade do som E entretenimento Não sei se é por aí A relação não Eu acho que Você está se informando Sobre os Vinícius Ele pensa Chegou numa conclusão Que eu discordo Eu acho que tem mais Vários outros elementos Que você pode buscar Para mudar Sua percepção Desse hobby Mas fica a seu critério Por ir atrás disso ou não Ou fechar a questão Como você parece Ter fechado aqui Esse teu posicionamento Eu respeito Porém não concordo Com a maior parte dele Tá bom meu caro Bruno Costa Legal você ter aparecido Aqui no canal Ter passado a sua Sua experiência Com isso O que você acha Beleza Vamos trocar uma ideia Sobre esse assunto É isso então pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Espero ter pago Um pouquinho da dívida Das respostas De comentário Eu sei que não respondi tudo Mas espero que tenha sido Proveitoso As informações Um grande abraço Até o próximo vídeo